Fala galera, Cristiano Silva na área Beleza Sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, hoje a gente vai para o rancho Um final de semana sim e um final de semana não Agora rapaziada, ou seja, praticamente direto a gente vai estar no rancho Então hoje a gente vai para o rancho Aquele modelo que fica bom para pescar E que hoje vai dar alguma coisa, vamos tentar Rapaziada, então acompanha o vídeo Se inscreve aí no canal se você não for inscrito E vamos que vamos rapaziada Voltar com tudo Aquele modelo e segue o vídeo aí E vamos, só bora E aquele rancho que vocês já conhecem Então vocês já enjuvados de ver nós e vamos É, é Fazer vídeo de rancho de novo Fazer Não tem outro alternativo Acompanha o vídeo aí Bora lá com nós tomar aquele campare naquele modelo Vem com nós Eu vou até se achar a chave Por que você não pegou a chave dela já? Até você achar a chave? Não acha, vai lá vamos ver Vamos ver se você vai achar rápido a chave O que é? Põe ela na sombra É Olha a garara! Você perdeu, Iago Perdeu? Perdeu, vamos achar ele Ah, Iago Pai, pai, mãe ele vai ficar de longa Não, não é? Então vai Iago Chegou 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 Aí Vai pra frente Vai no que Aí É É E eu saio com a mãe Tô meio apertadinho meio desarrumado pra descer Tô meio desarrumado pra descer ali Tô meio desarrumado pra descer ali A garganta Toda gritando a chica Ó mãe Ó Aconteceu um probleminha aqui Vai lá ver Tá gelado Tá gelado Ficando aqui também Deu ruim aí? Não Não pode deixar embaixo as coisas que estranham Tem um restinho de campanha que tem um fechadinho pra nós Pra nós Vamos tacar Como é que eu vou limpar aquilo ali? Cavalo branco que chega a ser Sujou lá Sujou lá Sujou lá Vamos jogar Vamos jogar água lá Porque o pessoal vai chegar e já vai Tem que limpar aqui né Como é que eu vou limpar aqui? Vai ter que jogar Acabado de descarregar o automóvel Pega aqui Travesseiros Travesseiros Tem leite aqui ainda Ó leite É leite Ai Não gosta? Só faltou pano de chão Onde você põe esse leite? eu vou dentro do banheiro leite, eu vou botar no banheiro leite, é fala que a chapinha vai estralar chapinha olha que da hora chapinha como nós chegou primeiro que lá o cheiro tem laranja, laranja tá ligado é? mano, primeiro o que vai para baixo para a lucha o que você acha que você vai entrar? o que você acha que você vai entrar? é de trás do mar um pouco de minhoca agora tem o bairro, tem a caixa eu vou com a semente, a semente é amarela eu espremi lá o coisquinho vai levar o coisinho? vai levar lá, pode ficar perto você vai pegando, já volta e pega também aí já começa o trem pegar vai lá pegar isso ele levou tudo, mas tem que parar num lugar só ele não para que parar o que? vai lá naquele buraco vai descalço vai descalço você já perdeu olha, você pode ver é um pouco da luz eu gosto de ser piramboia não, ele tá muito rápido assim que nem traíram a cabeça dela a cabeça dela é que nem traíram é verdade, podia levar né você já fica piramboia vou correr o cavalo vou fazer o que? vou ficar olhando para a carreira vou saber se é piramboia, se é cobra o que é? não sei, você fez o certo não estou falando não estou nem lá a vontade é tanto de ver uma cobra aqui é 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 et é é é é é é é é é Cara, eu vi que não passa nem mais, não dá nem pra ver como que era, só eu só vi por cima assim. Nossa Senhora! Tá sentindo até pena. O moleque passou bem atrás. Eu não ia perguntar pra ela se é pirambó e se é cobra. Ah, vou ficar olhando pra... Cadê o negócio daqui? Ali, ó. Ali, ó. Deu risada, mas se tivesse lá perto, se tivesse visto, se tivesse visto ela vindo, você ia fazer a mesma coisa. Já me mandoui. Me mandoui. Eh... Tchau, tchau.